Beleza, pessoal, boa tarde. Hoje é só fazer um vouzinho aqui para dar uma treinada a mais na nova operação da companhia, só para lembrar algumas diferenças, né? Velocidade de rotação, velocidade de aproximação, enfim. Aí, principalmente com relação às responsabilidades, agora a gente também, durante a noite, a gente sempre que liga a bateria, deixa as naviolites ligadas, pico em naviolites também, andam juntas aqui agora, né? Para... Algumas documentações também alteraram, né? Então, por exemplo, aqui nessa situação que chega na aeronave, o First Officer vai fazer, então, na zona 6, na hora da aeronave, fazer toda a verificação do CA, do CM, a ficha de peso de lançamento, o POH, essa documentação que a gente precisa ter lá a bordo, né? O RH, Diário e Manifesto, vai verificar também a cabine, né? O geral do cabine, os assentos, todos os cintos, se estão ok, eu sei ficar também nos bolsões das poltronas, estado geral da cabine, aí ele vai entrar no cockpit, verificar a FB, 50% de carga, extintores, lanterna, uma em cada porta, né? Quiche de baterias, mais os kits de sobrevivência e de primeiros socorros que ficam lá atrás. Já o comandante, as capas, fazer externa, combustível, embarque de clientes, pods, pau de carga, capô, área livre, né? Se não tem nada de objetos, cones também, e aí, assim que ele terminar toda a inspeção externa aí, acompanhar o embarque dos passageiros, ele vai... É só entrar na posição dele lá, o copiloto, nesse caso, vai descer, o First Officer, entrar pela porta traseira e fechar a porta traseira aqui, passando por dentro da aeronave, pra depois vir aqui pra frente, aí se ele for offline da etapa, ele vai fazer o speech, caso contrário, o comandante já iniciará o speech dos passageiros, enquanto o First Officer conferir os cintos dos passageiros e tal. Praticamente isso, não tem... é coisa que a gente já faz hoje em dia, né? Nada que ficou muito diferente nessa operação. Então, o piloto, o primeiro oficial, quando ele chega na cabine, eu vou fazer essa... as etapas mudando entre a câmera do First Officer e a câmera do Captain. Então, fica mais fácil de identificar quem que tá fazendo o que e na área de responsabilidade no horário e tal, né? Então, vamos lá pro checklist. Aircraft, isso daqui é... ele é feito em silent, né? Então, o copiloto, ele pode pegar o checklist e executar mesmo, conforme ele tá aqui na mão, né? Então, o POH, o manual da aeronave. Control Lock Remove. Parking Break Set. All Switches Off. Secret Breakers All In. Standby Flot Motor. Eu só confio se tá guardado. Field Tank Selectors Both On. Deixa eu deixar ligadas aqui. Ventilations Off. Leisure Heat Off. Emergency Power Lever. Guarded Normal. Trins Neutrals. Trins Neutrals. Field Shut Off. E Cabin Heat Firewall Shut Off. FB, então, ele confere se tá com 50% de carga, se eles estão carregando também. A partir desse momento, ele já pode pedir autorização. Se ele continuar com o Preliminary Cockpit Preparation, aí ele vai ligar a bateria, fazer o flow dele também. E aí, nesse flow, ele já vai checar o database do GNSS e o Rain Preparation também, caso a gente faça a saída da Renave. Então, aproveitando que a gente vai ligar a bateria, já vou pedir autorização também. E os aviônicos. Deixa eu já colocar aqui um pouquinho maior, pra gente poder fazer a cópia. Então, Battery On. External Power. Vamos lá. Só verificar se subiu a voltagem. Ok, bateria ligada. 24 volts. Cross check. E só dá o AvionX One and Two, porque a gente tem que testar o EGPWS. Então, ele é preciso dos dois, né? Malphire e os dois testados. Fica com ele de jogo a checar. 1600 avionics off. E nos Muxet Belt, o Cesar Required. Esse avião não tem, então a gente vai deixar off. Mas já vamos pedir aqui, antes de ligar os avionics, eu vou solicitar a autorização de tráfico. Galhão 210, 2760, pegou a cheese. Temperature 23, dew point 14. Current QNH is 1020. Arriving and departing runway 10. Azul 5601, ready to copy. Azul 5601 is cleared to Sierra Bravo Golf Romeo. Climb via the Evro 1 a departure, with the SIDA transition, then direct to Sierra India Mike ECO X-Ray then as filed. Expect departure runway 10. Maintain flight level 200. Squawk 4306. Azul 5601 is cleared to Sierra Bravo Golf Romeo. Beleza, aqui eu já posso fechar. Não vou precisar mais da informação atis. Vamos só desligar aqui e a bateria. Super liminar praticamente finalizado, né? Já foi feito aqui em silent. Aí a partir desse momento o First Officer pode iniciar a preparação de cabine e fazer os seus briefings, fazer os checks, né? Então eu vou já, uma vez que o Primeiro Oficial tem a temperatura, que é o que a gente vai precisar aí, né? Por exemplo, o Galeão aqui agora operando com 0,6, eu só vou fazer então a nossa performance de decolagem, né? A gente já tem temperatura agora no Galeão, só confirmando, né? 21 graus. Então, ó, pra o torque de decolagem com 21 graus, a gente teria aqui, na linha do 20, né? 1,865 de torque. Aí pra decolagem a gente com 21 graus também no nível do mar aqui, a gente também consegue decolar após a decolagem subir com um climb de 1,865 de torque. Pra performance de decolagem com 21 graus no nível do mar, se mesmo usando a mais limitante, né? Seria 1,445 e 1,575 de torque em peça pra decolagem aí, o que é mais suficiente aqui pro Galeão. Pela quantidade de vento também, a decomposição fica bem tranquila, não vai precisar fazer agora. E aí a gente pode partir aqui então pro Tata Card. Então, colar aqui só com a informação de... Dar um enter aqui. Aí a gente já tem a informação meteorológica pro Galeão. Já peguei a performance também. Nós vamos num Charlie 208 Bravo, 675 HP, e ele é um aeronave e tá configurado o PAX. aqui no Airport Elevation. Aqui nós temos o número do voo, S5601, o nosso, né? Com o... altitude aqui do campo de Galeão, 28 pés. Take off fuel vai ser de 1.600 libras. E a data do voo, que é o dia 23... 23 07. Todas essas informações aqui, elas podem ser descarcadas depois do voo, né? Afinal de contas, é a situação pra um auxílio, né? Como nós já temos a autorização de tráfego também, a gente já pegou o controle, ele liberou o nível de voo, que não é o que a gente vai usar, né? Mas... A gente vai voar no FL100, com a Evrag, no Alpha, C-Dur, e depois vai voar C-Max. Transponder também já tá setado, 4603, se eu não me engano. Eu confiro depois ou se é 4306. Então, você vê que coisa de poucos minutos aí, a gente já configura... E a pista da decolagem, ele pagou a 1.0, mas a gente vai decolar da 1.5, e o momento ela tá... A decolagem vai ser com o FLAP 20, o torque de decolagem, conforme a gente viu na performance, é de 1.865. Vou copiar aqui já, porque a gente vai usá-la aqui também. E após a decolagem, o CLIME POWER vai ser também de 1.865, porque... tá bem... por conta da temperatura e nível do mar, né? Então, acaba facilitando a nossa vida aí. O INERCIO SEPARATOR vai ser em BYPASS, e FLAP 20, para decolagem. Com isso, já temos preenchido o nosso datacard para saída, e aí a gente já pode seguir com o BRIEFING. Obviamente, nós só vamos fazer, então, uma consideração, de repente, para conversar um CRM ali na cabine, né? Para saber da experiência dos dois, para saber se não tem nada... Porque quando a gente tem baixa experiência, a gente tem que adicionar um pouco a mais em mínimos e tal, né? Para poder fazer o pouso. Então, é mais esse bate-papo aí. Também conversar sobre o retorno imediato, caso necessário, alternativa, MSA e elevações. Então, é isso que a gente vai abranger aqui no BRIEFING, então. Então, seguir ele como um guia, exatamente como o nome já diz, né? Então, a gente começa, por exemplo, assim, ó. Usando, por exemplo, o próprio... As informações que a gente tem no datacard, a gente já sabe que a aeronave é um Charlie 208, Bravo, com motor 675 HP, 114 Alpha. A aeronave não tem nenhum item MEL nem ACR. Dentro dos NOTANS, não temos nada relevante para a nossa operação, apenas uma informação de 500 pés após a decolagem na saída que a gente vai utilizar. De meteorologia para Guarulhos e também para Galeão, todos os aeroportos aqui na região do Sulcavoque, um ajuste de 0,520. Não tem nada significativo. Pista em condição seca. O airport briefing de Galeão, a gente não tem em considerações. E o táxi esperado será, a partir da nossa saída, a Norte Juliette, o cruzamento da ONU 5. Seguindo para a ONU 5, a gente vai chegar até a Bravo e a ONU 5 para a decolagem. A saída, a gente está decolando então com 865 de, com 1650 libras e a gente vai estar chegando em Guarulhos com mil libras de, com 3 horas e 10 de autonomia. Decolagem então para a 148, após 500 pés conforme NOTANS, subir para VURUK, e aí a gente ingressa em NUXIS aqui, e segue a saída R-NAV. Vamos fazer a conferência dos pontos assim que a gente carregar o plano no GPS. E após a saída, a gente se precisar, a gente tem também o ILS Romeo aqui da pistola 5 para retorno e o VAR de Galeão também, caso precise para retornar, a gente vai deixar esse setup também. Alguma emergência dentro do circuito, a gente consegue de repente voltar fazendo curvas à direita, mantendo 1600 pés aí. A decolagem então vai ser com 865 de torque, flap 20 e velof de 75, nós subindo com 90, conforme as instruções do novo SWOP que a gente tem essas diferenças. Subida vai ser até nível 100. Então, em caso de apurações anormais agora, nós vamos manter então, dentro dos 60 nós, vamos manter só com o callout de stop ou go, a gente vai abortar. Então, qualquer normalidade abaixo de 60 nós, stop e qualquer cast message que aparecer no nosso Annunciator Panel. Caso a gente esteja acima de 60 nós, a gente só vai abortar por conta de Engine Fire, Engine Fader, Wind Sheer e Aircraft and Safe to Fly. As nossas velocidades então, caso a gente esteja configurado com flap 20, vamos manter 85 nós com a velocidade de planeio procurando o local para pouso. E caso esteja com flaps up, a gente mantém 95. Finalizado aqui então, eu já vou só finalizar o embarque dos passageiros e aí a gente já começa o briefing com os passageiros. Então, eu vou só descer para a gente fechar a aeronave. Nesse momento, conforme assim que o comandante entra, fecha aqui, o copiloto já desce, fica essa dança um pouquinho louca. Ele desce, vai entrar pela porta traseira, fazer o fechamento das portas por dentro para poder seguir passando aqui por dentro, para conferir o cinto dos passageiros e conferir toda a cabine, se está todo mundo com cinto. E eu como flying, eu vou estar como flying nessa etapa, eu viro aqui para os passageiros e fazemos o briefing. Senhoras e senhores, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos ao César na Caramba da Azul Conecta para o voo 5601 com destino a Guarulhos. Eu sou o comandante do voo, o nome é Tadeu Pimo e esse é o nosso primeiro oficial, John. Nosso voo terá duração de aproximadamente 1h50min. Se você já sabe, mas não consegue lembrar, é proibido fumar a bordo e uso de celulares é proibido, devendo permanecer desligado durante todo o voo. Isso é uma norma da ANAC que prevê para aeronaves, prevista para aeronaves com menores de 1900. Existem quatro saídas de emergência, duas na parte traseira e duas aqui na parte dianteira. Pedimos que mantenham os cintos afifelados durante todo o voo, mesmo quando avisos luminosos de aviso de atar cintos estejam apagados. Para maiores informações de segurança, sugiro que leiam os cartões de segurança que estão nos bolsões das poltronas da sua frente. Para dar sua atenção, muito obrigado, tenha todos um ótimo voo. e já posso pedir o Before Start Checklist. Aí com os dois dentro da cabine, a gente já pode começar com esses aqui. Portas fechadas aqui, Pre-Flight Suspection Completed, Shockers and Covers Removed, Parking Brakes Set, Passengers Signs On, Feel Quantity 1,600 Pounds, Feel Quantity, Passenger Briefing Confirm, Down to the Line. Aí o copiloto fala, né, Down to the Line, que ele está lendo as checklist, né. O comandante, para poder fazer só o último flow dele, ele vai só fazer o Parking Brakes Set, Feel Tank Selectors Both Open, Ventilations Off. Aí ele vem para Bleach, confere as manetes se estão na posição certinho. E aí só confere novamente a Emergence. Normal e Standby. Aí a gente solicita o acionamento. Azul 5601, Ready to Push Back. Alt, Vicon Navi Lights On, Propelda Area, Clear Left, Clear Right, E aí eu chamo pelo Below the Line. Aí ele vai me passar o Below the Line. Doors e Windows Closed, Beacon On, Q-Bust On, Avionics Both Off, Feel Tank Selectors Both, On, Emergence Paralever Normal, Power Lever Idle, Propelda Control Lever Full Forward, Q-Condition Lever Cut Off, Propelda Area, Clear. E aí Clear Left, Clear Right, Starter Energize It, Ignition On, Energy, Oil Pressure, No Fuel Flow, Cima de 12, Low Idle, Fuel Flow Range, Energy, Monitoring, Energy and ITT. Aqui também é pane de simulador, acaba dando bem mais que o normal. normal. Ok, stable. E Ventilation Fonics. Terminado o meu flow aqui de pós partida Então seria o flow do nosso colega Light Instruments Standby A gente com o Wire Director Vamos deixar em GPS que vai ser o que a gente vai utilizar Nosso nível é uma centena Engine Arm E aí 500 pés por minuto inicialmente O colega já vai vir aqui em Procedure Departure A gente pode decolar Inclusive sem preencher todo o plano de voo A gente pode de repente colocar só a saída E aí em voo a gente preencher o restante A pista 1 no 5 Eu vou só policitar para o controle Então a nossa chegada até A pista no 5 Load E aí conferindo os pontos mais uma vez Com a nossa saída Só voltar aqui na carta de saída Então vai ficar Vorux Nuxis Ebrad E aí logo em seguida O Grog A gente tem a primeira restrição aqui Que a gente não vai cumprir Loben Lichep E Cedur Todos os pontos conferidos Voltos aqui em Flight Plan Podemos deixar no mapa Deixar um pouco mais próximo aqui Configurar os rádios Então 1, 2, 2, 8 No rádio 2 Eu vou deixar 1, 2, 1, 5 E a frequência da companhia E aqui o retorno Se a gente precisar 110 30 Frequência DLS E o galeão O GPS setado Flap configurado Podemos fazer o After Start Checklist Ok External Power Off Zero Bust Normal Anunciator Extinguished Radar Standby Inertial Separator and Bypass Reams Set E Altimeters 10207 10207 Podemos pedir autorização de táxi Azul 5601 Ready to taxi Hold Short Runway 33 And Runway 15 Azul 5601 Deixa eu girar pra esse lado aqui Que tá um pouco mais livre Clear left Clear right Clear left Brakes Check Flight Controls Check Left Right Up Down Clear incorrect Flight Instruments Então só checa novamente as proas A gente vai decolar da pistão lucinho Com o rádio embal com o 5 Já setados os altímetros Também a conferida navegação Nossas O rádio 1 e o 2 Já setados nas frequências Standby Pra caso a gente precise de retorno E aí podemos fazer o Before Takeoff Checklist Briefing Confirmed Suction Gauge Checked Ring Flight Controls Checked Flight Instruments Checked Checked If Flaps 20 Set 27 27 Ok, down to the line A gente vai fazer o cruzamento Da pista agora, né? Sempre que um colega For fazer alguma configuração da aeronave A gente sempre avisa, né? Faz o follow heads down Pra gente ter a consciência De que a gente tá fazendo o táxi Particularmente fazemos Já tem uma autorização pra cruzamento Sempre que a gente for fazer o cruzamento A gente para todos os checklists E qualquer verificação que a gente estiver fazendo E mantém somente a atenção no táxi Pra fazer o cruzamento na prestativa Então, clear left Clear right Mantenha a configuração de pouso mesmo, né? Todas as luzes ligadas E vamos seguir pro cruzamento Deixar nessa janela aqui Que a gente consegue ficar de olho Na velocidade Na ground speed também Máxima de 15 nós em retas E 10 nós para as curvas Ok, levando ativa Park Plane blind lights off Estrobo off Vamos acelerar um pouquinho aqui O táxi pra gente Só pra gente não Não perder muito tempo No simulador aqui Só observando o passeio Quando estiver lá próximo da Aqui a gente Somente os alertas, né? Quando a gente for cruzar Alguma taxiway Mais uma vez, né? Próximos a hotspots Ou cruzamentos do taxiway Mesmo é importante a gente fazer Clear left Clear right Isso é Pra aumentar a consciência situacional E ver se não está acontecendo Nenhum cruzamento aí Com algum tráfego Que está próximo da gente Eu tinha esquecido aqui também Desse detalhe, né? Do manifesto de carga Nosso manifesto então Aqui pra No briefing ali A gente acabou não passando por ele, né? Então a marca aqui Delta do Galeão de Guarulhos Tadeu e o John Tireiro de bordo E aí o peso operacional Com o nosso combustível, né? 727 seria o total aí De 1.600 níveis 270 o consumo dessa etapa Então nós estamos limitados Pelo peso de decolagem Nosso total de passageiros São 4, 5, 6 passageiros Mais 50, 70, 90 110 quilos de carga Então carga total 110, passageiros 4, 62 o peso total 572 o peso total Como a gente está limitado Pelo peso de pouso, né? Pelo peso de decolagem, perdão Nosso limite disponível Aqui pra decolagem A gente tem até 296 quilos 4, 300 quilos aí Que a gente poder levar A mais de carga paga Ou de combustível a mais Na aeronave, né? 24, então, o nosso índice Cruzando aqui Dá 3, 814 Nosso peso de decolagem atual E o peso de pouso 3, 5, 4, 4 31 o índice pra decolagem 30 o índice pra pouso Aí local, data, assinatura Sem muito segredo também Manifesto os notans Os dados dos Skyvectors Eu posso te fechar aqui também E de trilogia Deixar a nossa Nós estamos chegando próximo Do ponto de espera Vou deixar só a nossa saída aqui mesmo Ok? Azul 5601, contact tower on 118.0 Enjoy your morning Tower on 118.0, Azul 5601 O ponto de espera já até transferiu a gente, né? Então já vou chamar aqui 18.0 Só fazer os nossos checks E aí, assim que Aeronave concluir os checks Eu já faço Ok, paradas aqui Taxi lights off Parking brake set Fechar o inercial Pra poder fazer o check de parâmetros, né? Então 400 libras de torque Pra gente chegar O 400 de torque Então a gente vai com 28 volts no momento A gente tira no gerador Ok, checado Checado já com alternador Bateria então A gente tá com carga no alternador O gerador tá sem carga Subiu pro alternador Totalmente errado O check aqui dentro do simulador, né? Porco E aí o overspeed A gente segurando esse botão aqui agora, né? E a gente acelera o motor até um 7 Em 750 de RPM de hélice Procurando por parâmetros de estabilização 1650, 1700 1750, mais ou menos 60 Já deu aqui mais ou menos com 600 db de torque Solta o botão assim que ele estabilizar em idle E aí, vamos solicitar a autorização Então o nosso colega aqui, o first officer Azul 5601, ready for departure 5601 windsor 16389, cleared for takeoff Runway 15, squaw 6332 Cleared for takeoff Runway 15, squaw 6332, Azul 5601 6332 Sound lights Parking brakes released Takeoff runway, antes de cruzar a barra, né? 1-5, confirmed Nosso colega vai colocar aqui em high idle pra gente Transponder em out E eu peço below the line Overspeed and barra test check Takeoff runway, confirmed Confirmed, os dois falam External lights on Radar on Transponder out Cabin heat mixing air control, flight bust Inertial separator Normal E fuel condition lever, high idle Before takeoff checklist, completed Então eu vou completar um 865 de torque Com 100 pesos, com 100 libras antes A gente... Bom, esse daqui é o padrão, né? Todo mundo já conhece É o padrão de aceleração e decolagem normal Acelerar até estabilizar a hélice Ok, paramos os estabilizados Completando até um 865 Takeoff power set Speed of life 60 75 Rotate 10 10 10 7 10 11 12 13 15 15 Aceleration altitude Aceleration altitude Set Flight level change 104 knots And flaps 10 Speed checked Flaps 10 1 500 pés já está autorizado Eu liberar aqui o eixo Flaps up Speed checked 9.5 Flaps up Flaps up Flaps up Gel trigger Para desligar os buses Acelerando pro Acelerando pro 104 O look está mais ou menos no 090 aqui Eu vou manter um pouquinho antes Para a gente interceptar um pouquinho antes Então mais ou menos 104 knots aqui vai dar, né? Select heading mode And auto aparotão versuchen Desligamentos ho lavan 巾 Slaps Texture Check-off Checklist, landing lights off, inertia separator, normal, climb power set, a gente vai poder manter até um 865, então vamos manter essa mesma energia até o final da subida, 96%, flaps up, engine instruments, check, after take-off Checklist, down to the line. Nav Mode. Assim que a gente nivelar, passar o nível de transição, aí eu vou fazer uma emergência que nem eu comentei, fazer a emergência de engine fire, em flight, pra vocês verem como que ela é trabalhada aqui nessa nova divisão de tarefas. O que é importante durante a subida é a gente ir cross-checkando, verificando por exemplo aqui, a gente está cruzando agora o nível 5000 e estamos com 3 graus, então a gente vai cross-checkando no climb, 5000 com 3 graus, teoricamente a linha de 6000 está aqui, então a gente ainda está com o torque máximo de decolagem disponível para a nossa tabela de climb, a gente vai sempre cross-checkando os níveis. finalizar o after take-off, que a gente vai cruzar a nossa Transition Altitude a 7000 pts, aí a gente faz o... é só confirmar na carta se ela é 7000 mesmo... é... Transition Altitude 7000. A gente continua a subida então a 104 nós, até nivelar aí praticamente em cruzeiro, a partir de 7000 pts, né, dos 7 até 10 mil pts, a gente vai manter a subida utilizando 115 nós, por conta da nossa... do nossa nova performance de acordo balizada com a performance que a gente tem naquele suplemento, né, do kit APN. Durante a curva, né, ele vai fazendo os ajustes aí de... para a velocidade, né, então Transition Altitude, aqui no caso, ó, quem fala é o Monitoring, né, ele vai falar então Transition Altitude, aí eu vou solicitar, né, ó, Set Standard, aí ele vai e ajusta o 1 no 0 no 3, Standard Set, Passing 073, aí eu peço o Below the Line, Below the Line. Altimeters, 1 0137, 1 0137, 1 0137, after takeoff, checklist completed. Passando a evrade, roa 3, 1 no 2, após. Servi-Cross checando as posições que a gente está, né, com a navegação convencional. E agora a gente já pode subir com 115 nós. Frequência é sempre a frequência da companhia e 1215 no Rádio 2, como a gente está voando online aqui, só para a gente monitorar, né, a frequência da rede. Mais um novo Callout, né, ó, chegando a 1.000 pés, então Pilot Monitoring, 1.000 to go. Reginei, então, o nível de cruzeiro, eu já pego aqui a tabela de Monitoring, né, o Monitoring já pega a tabela de Torque, nível 100, confere com a temperatura. Estamos com 2 graus sentidos agora, então 2 graus, dá 1.460 e ele avisa o colega, né. Então a gente vê aqui o Cruise RPM, 1.750, 1.460 de Torque, torno de 1.600 e 1.500 aqui, Power Set, Taxilize Off, Passager Signs Off e 2.0 20, com 2 graus, mantenão. Então, View Onboard, a gente monitora, Navigation, a gente completa a navegação e o QRH Exercise, a gente pega uma pane do dia. A sugestão que geralmente eu tenho, o que eu faço pra mim aqui é pegar uma pane, por exemplo, do QRH, vir pra ela no... Abrir uma... no caso, o que eu tenho feito aqui comigo é abrir uma pane, por exemplo, no Emergency, escolhe alguma, por exemplo, referente à data, né. Por exemplo, ó, hoje a data, hoje é dia 25, 24 hoje, né. Então a gente vai à página 24, por exemplo, 32 aqui, ó. Na página 24, quais são as panes que tem disponíveis lá, ó. Olha lá, tem de... no G1000, né, Airspeed Miss Compare. E aí você vai treinando elas, né, pra poder se familiarizar cada vez mais com os checklists, né. Então essa que é a ideia do QRH Exercise. 10 minutos em cruzeiro, aí a gente faz o formulário, então, do monitoramento de turbina. E faz o PA, né, se for necessário. Então, senhoras e senhores, a meteorologia do destino é excelente em Guarulhos. Estimamos a chegada em Guarulhos em mais uma hora e 10 minutos. Voltamos com mais informações, assim que iniciarmos a descida. Bom, a gente está nivelado aqui e podemos fazer aqui agora, por exemplo, a emergência. Fazer o procedimento de emergência de Engine Fire. Então eu vou programar aqui no simulador a nossa falha de motor. Para daqui um minuto, para realmente não ter... Para a gente ver como que é o posicionamento aí da pane. Como a gente fez o QRH Exercise, o QRH já está aberto aqui também, né. Então é uma outra coisa também, né, interessante. Você sempre manter, de repente, ele aberto aí. Eu vou deixar, inclusive, na primeira página para vocês verem o tempo que se leva para a gente fazer ela completa, né. Assim que é identificada a pane, o Monitoring vai avisar, né. E eu vou fazer a sequência mudando as janelas agora, né. Monitoring, Ply, para vocês terem essa ideia, né. Quando acontecem as panes e quem que vai falar o quê. Cast, Message, Engine, Fire. Confirma. Checked. E Check System. Vamos verificar se não tem nada de anormal aqui na aeronave. Eu já vou colocar em descida. Mayday, Mayday, Mayday. Azul, Conect 5601. Está em fogo no motor. Está iniciando descida na posição atual. 776 no Transponder. Aqui vai demorar um pouco mais para fazer, porque acaba sendo meio ruinzinho. Eu vou só colocar aqui para ele iniciar a descida, para a gente não precisar desacoplar o piloto automático e continuar a fazer a pane. Engine Fire, Memory, Items. Power Lever, Idle. Idle. Propera, Comfort Lever. Confirma. Confirma. E Condition Lever, Cut Off. Cut Off. Confirma. You Shut Off. E Cabin Heat, Fire, Wash, Top. Engine Fire, Memory, Items. Completed. Aí a partir de agora a gente vai fazer, enquanto ele faz a redução aqui, né? É, o negócio ficou feio. Enquanto ele faz a redução, eu vou só pedir então, né? Engine Fire Checklist. Aí o nosso colega vai, vai pegar o checklist. Vamos lá abrir na pane certinha, né? Comentei um pouquinho menos de razão aqui, porque a gente está... E a gente vai também para o aeroporto mais próximo. Já coloco aqui no nearest, né? Terra, Tango, Juliette, Tango no 049 aprovou. Então já coloco aqui em Head. 049. E outro lado. 049. Mantendo então 095 nós. E aí a gente vai buscar a pane agora no checklist aqui. Mantendo de olho na velocidade, né? 80 nós, reduzindo um pouquinho. Vou só desacoplar para o automático para garantir, vai. Porque não dá para saber se ele está comandando certinho as velocidades. E aí a gente vai para localizar a pane. Então vou lá na Engine Fire Checklist. A gente tem aqui as messages. Engine Fire Delta 2. Então, vai olhando aqui nas abas, né? Que estão passando aqui do lado. Delta 2. Charlie Delta 3. Delta 2 está aqui. Engine Fire In Flight Checklist. Aí a gente pergunta, Engine Fire In Flight Confirm? Confirm. E aí sim, o monitor vai começar a fazer a leitura dos itens, né? Então para o 049, vai colocar, passei um pouquinho aqui. A gente não estava com atenção. Porque na verdade ele perde os... Como ele perde o horizonte com essa pane, né? No simulador ele tem esse erro aqui. Então acaba ficando um pouco mais difícil de controlar. E aí vamos lá. Engine Power Lever. Idle. Idle. Profeiter control level. Feather. Feather. Reconition Lever. Cut off. Cut off. Hill. Shoot off. Clean off. Pull off. Cabin. Hit Fire In Flight. Shoot off. Pull off também. Já estamos na pro aqui do aeroporto, então. Da proximidade aqui. Se bem que aqui a gente, nessa avaliação, é melhor a gente vir até para o local que tem água, né? Aqui é uma região que tem bastante parte mais baixa que tem água. Vamos pegar para esse lado aqui que está mais interessante. Forward side vents closed. Overhead vents closed. Venture fans on. Então a gente, além de abrir as overheads, a gente liga as fans, né? No caso dessa pane. Ligados os fans. Wing flaps handle planning. Aí o nosso colega vai colocar aqui em flaps planning. Airspeed entre 80 e 85 nós. Reduz um pouquinho mais aqui agora. Vamos para esse lado aqui que está um pouquinho mais aberto. E forced landing execute. Então você viu que ele já trouxe a gente para o forced landing. Então eu vou voltar aqui agora no índice de novamente. Não. Vou colocar forced landing. Emergency landing without engine power. Charlie 2. Vamos lá. Velocidade. Charlie 2. Emergency landing without engine power. From airspeed. City and city belt secure. Airspeed 100 knots. A e knots com full. A gente está mantendo 85 para montar da outra pane. Power lever idle. Propeller control lever feather. Fuel condition lever cut off. Fuel bus switch off. Agora a gente traz para off. Initial switch normal. Stand by power off. Non-essential equipment off. Então eu já posso desligar essas luzes aqui que a gente não está usando. Equipto install hit. Fuel shut off. Nob. Pull off. Já está puxado. Fuel tank selectors both off. Horn wheel sound. Wing flaps. No caso a gente vai usar pull para tocar lá na frente. Então a gente está mantendo aqui 80 ainda por conta da pane. Creel doors unlapsed. A gente já destrava e travela com ela aberta. Generator switch. A gente dá um trip. Battery switch off. Assim que estiver assurado que o pulso está garantido. Touchdown slide tail low. E brakes apply heavily. After emergency landing without engine power checklist completed. Eu só não tinha fechado o outro checklist. Então a gente coloca lá. Engine power checklist completed também. Agora dá tempo de colocar o 7700 no transponder. Meidem, meidem, meidem. Azul connect 5601. Está em descida de emergência para o galeão. Ainda sem visual. Já está visual com a ideia do governador. Porém não vai conseguir atingir a localidade. Mantendo então o 7700. Você vê, a gente ainda tem 5 mil peças dos 10 mil que a gente estava. Então você vê que é uma pane que dá para gerenciar com uma certa tranquilidade. Apesar de ser fulgo, vamos dizer assim. Então é... Aqui agora eu vou tirar a pane do simulador. Para a gente não perder a missão que a gente está gravando. Só colocar um always working. Done. Apply. E aí eu vou fazer o acionamento também. Que é mais um checklist que teoricamente o Air Start é um checklist que ele é para ser feito de cabeça. Portanto, vamos já configurar de novo novamente. Aqui a única diferença é que ele vai para a mínima RPM. A gente mantém os fatos vintos ainda. Fecha. Aí a gente coloca as seletoras. Para a gente garantir que estão dentro do que a gente precisa. Todos os itens aqui em off. Exceto o Fuel Bust On. A aeronave toda configurada com o Excessional Equipment. Aqui a gente pode até desligar os Evionics agora. Porque a gente não está guardado. E vamos para a partida normal. Verificar aqui. Tudo ok. Ok. Starter Energizer. Ignition On. Energy Rising. Oil Pressure. No Fuel Flow. Low Idol. Fuel Flow Range. Energy. E 90 Team Monitoring. Estava bem próximo do Galinho Oxxo. Chegar não dava, mas estava bem... Ok. Starter. Off. A gente completa só a Low Idol. Weather. E aí completa a potência. Torque de 1.865. Aliás, um pouquinho menos, né? Porque a gente já está a 5.000 peças. 3.000 agora. E completa o ciclo. Standard Warp On. Generator On. Avionics. Luzes. Centro Azul 5601. Climbing to Flight Level 200. Azul 5601. Squawk 6332. Squawk 6332. E a gente envolveu os flaps. Speed Check. Não tinha conferido a velocidade, mas é os 95 nós recolhendo para os flaps up. E aqui a gente pede novamente, né? Air Start Checklist. Porque a gente tem que fazer uma conferência e o checklist foi executado. Para garantir que todos os itens foram feitos de forma coerente e correta. Activate o lag. Activate o lag. Autofarlador. E aqui. Anti-sele. Autofarlador. E aqui. E aí a gente vai para o start, né, que nem eu comentei, volta lá, se não me engano, na página 11, aí a gente vem para o Smoking Fire, Air Start, Start Assist, B5, B5, então, Air Start Assist, a gente confere de novo, né, battery 1, avião inclusão, elétrico load E aí a gente vai para o início do lado aqui, Power Atlet, Venture Fans, Air Conditioning, Invenstore e Bleed Air Hit. Nós fizemos a pane de fogo, né, então eu estava com as Venture Fans ligadas. Air Conditioning Off e Bleed Air Hit Off. Emergência Power Level Normal, Power Level Idle, Power Atleta, Control Level, Fuel Forward, Minimum RPM, né, Fuel Burst, Level Cut Off, Fuel Shut Off, Fin Up, In On. Portanto, Selector's Bolt Down, Fuel Burst, Switch In On, Altitude acima de 20Vps, e aí é o ciclo normal de partida até 8V15. Só o cuidado, então, para se manter esse Warning, né, caso a gente tenha chuva intensa, ou coisa desse tipo, manter em Edition On, que pode ter sido o motivo da nossa falha de motor em voo. Fuel Bus Switch In Normal, Fuel Conditioned Levering High Idle, Propeller Set, Power Level Set, Standard Bar On e Avionics 2 On, Electric Repairments. Ok, a gente pode reestabelecer a parte elétrica da aeronave conforme a gente estava fazendo, como a gente já estava em voo. Aqui é um, os alertas que vão ficar até que a bateria seja carregada totalmente. Isso aqui não acontece no avião também, não. É porque a gente desceu um bom período aí usando bastante parte elétrica da aeronave e sem motor, né. Então, como a gente não estava carregando, a bateria fica, fica off, hein. Então, para o nosso briefing de descida, já estamos pegando, chegando perto do top of the center aqui, nós tivemos um pouquinho de vetoração aqui do controle de São Paulo, e aí, já estamos próximos da nossa descida. Vou passar os controles para o colega, então, e o Air Controls in ATC está pronto para início do briefing. Mais uma vez, chegando toda aquela configuração que a gente já passou na hora da chegada também, né. Se a aeronave tem alguma alimentação por MEL ou ACR, né. Se a gente tem alguma, para as configurações, eu vou fazer já a performance nesse momento, ó. Vou pegar aqui, então, a meteorologia de Guarulhos, para a gente poder fazer a chegada. Então, Guarulhos 070 com 2, 7000, No Significate Clouds, 13 graus com 1023. Vamos de novo aqui na performance, e aí, já colar aqui no nosso landing dollar card, a informação de chegada. Então, Guarulhos 070, altitude 2461. Wind Component, como está muito baixo a velocidade do vento, eu vou colocar, vou desconsiderar aí. Está com dois nós só de vento. A gente acaba nem precisando decompor. Flap 20, então, Holding Time, e a gente vai colocar aqui a VAPP e VRAP. A gente está com mais ou menos, conforme o nosso nosso manifesto de carga, né. A gente está chegando em Guarulhos, praticamente, com 3, 5, 4, 4. Fazendo a conversão aqui, vezes 2.2, vai dar em torno de 7.800 libras. 7.700 libras. Então, a gente pega mais restritivo, vai aqui para 8.000, em torno de 4.000 pés também, que é o mais restritivo para chegar em Guarulhos. Temperatura agora é de 14, então, a gente pega a mais restritiva, 20 graus. 7, 5, 4.000. Ó, o total de Ground Row vai ser 10.015 pés e o total para livrar obstáculos a 50 pés vai ser de 1.080. Então, 75 nós no cruzamento de cabeceira, se a gente fosse pousar com Flap Full. Nessa condição, a gente vai fazer o contrário, né. Com Flap 20, a gente vai chegar com a VREF de 90 a nós. Então, nós temos uma VAPP de 100 e no máximo 120 para poder estabilizar no critério de 1.000 pés para a descida. Nossa VREF vai ser de 90, um VAPP de... Aqui são as informações para caso a gente alterne. A estimativa é chegar em Guarulhos com 1.000 libras, né. Eram 600 libras no consumo total e isso vai nos dar aí de três horas de voo. Vamos com 45 que é a nossa alternativa, 2 horas e 15 minutos de holding a partir do momento que o controle de São Paulo precisar aí da gente para espera ou coisa desse tipo, esse é o tempo que a gente vai dar estimado para eles de holding time. Atingiu esse tempo no holding, a gente vai seguir para o destino sem nenhuma intervenção. Agora vamos continuar aqui com as cartas, a nossa carta de aproximação para Guarulhos, né. Então, nós estamos chegando por CIMEX, já passamos o SUG, estamos aqui na vertical de Pagal praticamente e seguindo para a proa de UTIBUR. Lá nós vamos seguir com o ILS por Marku, a gente tirou UTIBUR e está voando direto o Marku agora nesse instante, descendo então para 5.400 e Magibur e aí Evinheb, o final aqui. 117.7 e 116.0, já vamos configurar as frequências já. Nós vamos descer até 2.651 pés e a nossa arremetida aproximação partida vai subir para 6.000 pés no rumo de 0.95 até cruzar 3.300 após a curva direita no 1.80. Vou guardar a instrução do ATC. Bem tranquilo. Após o pouso lá está previsto a gente livrar na Bravo-Bravo, aqui na Alpha, né. Segue até a posição 1.02, 1.03. Caso a gente arremeta, estamos lá em Guarulhos agora com... a gente confere também qual vai ser o climb power após a decolagem. Importante fazer isso. Com 15 graus em torno de 3.500 pés, a gente pode aplicar até 1.800 libras aqui. 4... Uns 4.000 pés, 1.800 libras está ok para a gente fazer a arremetida. Então, my controls, your HC. Aí o colega faz o in range, né. Aquele contato com a companhia para... que a gente está chegando, né. Já vem para o Procedure e dou um Activate Approach. Já estamos voando o MarPool agora para a chegada final ali. 111.7, 111.7 e 116.0 no secundário. Descendo para 8.000 agora. MarPool é 6.500, já podemos descer aqui, é 6.500. Aqui a razão de descida é um pouquinho mais íngreme, não tem o que fazer. Guarulhos sempre segura a gente muito alta nessa região. E vamos para o Descent Checklist. Approach Briefing. Confirm. Taxi Lights On. Passenger Signs On. Minimums. A gente vai descer até 2.651. E a nossa MCA aqui é de 8.000 pés. Down to the Line. Já estamos autorizados a descer até 6.500. Então... Below the Line. Ultimersers 1024. Ultimers 1024 set. Então está o Hit Off. Descent Checklist is Completed. Próxima aqui então, Landing Checklist. Flaps 10. Speed Checked. Flaps 10. Colocando uma razão máxima de 1.000 pés por minuto. Mínimo de 300 de torque. Flaps 20. Speed Checked. Flaps 20. Full Forward. Defining 0.95. 0.95. Heading Mode. GPS to Nav. And Approach. Focalizer Captured. E a gente vai ver se a gente consegue estabilizar na rampa. Caso negativo, a gente não consegue interceptar por cima, a gente inicia a remetida. MDA de 2.600 e... MDA de 2.651. MDA de 2.700. Até a gente entrar no Glide. Glide Slope Alive. Rideslope Captured. Missed Approach Altitude. 6.000. Landing Checklist. Filtank Selectors both on. Propeller Full Forward. Flaps set 20. External Lights on. Landing Checklist completed. Silent Edit. ZC Estado 208. MOzial Taxis. Outro grie. Aola 5601. наша sugary. o jakąą hemos pensado. Deixa para diminuir oocking a Stu. emniejsi ver o whistles de�ements. No quarantine, o ninth dia, o mesmo comenta. We have a 5601 so far like, whatgon se OR accidental repairs. Everyday are willing to nearby ahead than three. Oarken o nannoow at do quase bent.. the camper. A gente tem a clearance. Under to minimums. Approach to minimums. Vamos dar o nome correto. Minimums. Runway inside, continue. Agile 5601, exit runway when able. A gente abre a carta de Patrick. A gente abre a carta de Patrick. A gente abre a carta de Patrick. Finalizar o cruzamento. E a gente começa a configurar. E a primeira oficial. No idle. Tops up. Transponder Standback. Recife, é o Pegasus 08. A gente vai seguir na Bravo porque a gente tem uma pane no simulador aqui que é Taxway Alpha ali. Ela fica como se não fosse pavimentada. E os strings também. O primeiro oficial. Recife, pedras do 08. Acredito. Acredito. E a primeira oficial já é a clínica. E a primeira oficial já vai começar aqui. Apis. Recife, pedras do 08. E agora ingressando finalmente na alfa. É isso aí, sabe? É disparada, é forte Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Guarulhos. O embarque será realizado pelo lado direito da aeronave. Em nome da nossa tripulação, a gente agradece a preferência e esperamos encontrá-los no próximo voo. Tenham todos uma ótima tarde. E assim que finalizado, parking checklist, fuel tank selectors off, pick-on off, seatbelts off, fuel bust off e parking brake shocks. E aí a gente já pediu security também, que aí o nosso colega vai fazer em off, em silent, né? All switches off, internal switches off, power lever idle, propeller for forward, dificuldade never cut off, fuel tank selectors off, control lock install, seatbelts on cover, parking brakes now released. Parking checklist completed. Parking checklist. Parking checklist. Obrigado.